Salve, salve! Vamos dar início agora a mais um tópico dentro do módulo de cartografia, que são as estações do ano. Primeiro, eu preciso explicar para todos vocês a seguinte questão. Eu vou separar a aula de estações do ano da aula de projeções de sombra. Então, logo, logo, nós vamos trabalhar também na próxima aula, na sequência dessa, no seu plano de estudos, nós vamos trabalhar uma aula específica para projeções de sombra, que é o grande karma dos alunos. Só que para a gente entender de onde o sol vem e para onde a sombra vai, a gente primeiro precisa ter o alicerce conceitual aqui, nas estações do ano. Parece bem básico, mas eu vou te mostrar que dá para você errar muita questão em cima desse tópico aqui, que é relativo ao ensino fundamental. A primeira característica que a gente tem que colocar é o seguinte. As estações do ano são pautadas a partir de três grandes variáveis. Primeiro, a translação, os 365 dias de órbita do planeta ao entorno do sol, em uma órbita elíptica, dada a sua excentricidade dessa mesma órbita, são 365 dias para uma volta completa, mais seis horas. E é por isso que uma vez a cada quatro anos, nós temos um ano chamado ano bissexto. Porque essas seis horas vão para um banco de horas. E logo depois de quatro anos, você tem um dia a mais no ano bissexto. Ok. Além disso, a esfericidade do planeta. Eu vou te mostrar como seria o planeta se não fosse esférico. Existem alguns seres humanos que colocam aí, olha, a teoria da Terra plana. Se a Terra realmente fosse plana, isso indicaria para a gente algo muito curioso. Por quê? O ângulo de incidência da radiação solar nas diversas regiões, nas diversas latitudes do planeta Terra, seria sempre o mesmo. E, consequentemente, eu não teria uma diferenciação em relação à absorção dessa radiação solar pela própria superfície terrestre. E, portanto, as estações do ano seriam profundamente diferentes. Ou até mesmo não existiriam as estações do ano. É interessante a gente pensar que essa é uma comprovação de que a Terra plana não é uma teoria legal e não é uma teoria aceita pela ciência. Beleza? A esfericidade do planeta nos dá algo muito legal. Por que o Equador é quente e o Polo é frio? Na região intertropical, na faixa de baixa latitude do nosso planeta, nós temos, durante a maior parte do ano, a perpendicularidade da radiação solar. Ou seja, o ângulo de incidência é perpendicular durante a fatia mais expressiva desse mesmo ano. E, portanto, a gente tem uma maior absorção da radiação solar nessa faixa latitudinal. Entretanto, nas altas latitudes, ou seja, nas regiões próximas ao polo, do círculo polar em diante, nós temos a obliquidade da radiação solar durante a maior parte do ano. E agora eu preciso trabalhar com ciências em geral. O que vocês veem nas aulas de física. Quanto maior for a obliquidade da radiação solar incidindo sobre a superfície, trocando em miúdos, traduzindo para todo mundo, quanto maior for a inclinação da incidência da radiação solar na superfície terrestre, maiores serão as taxas de reflexão da superfície. E aí eu tenho, então, um albedo significativamente maior. A albedo é o nível de reflectância da superfície terrestre. E quanto mais radiação reflete, menos radiação é absorvida. E, consequentemente, essa radiação é perdida e a superfície vai ficar resfriada. E por isso eu tenho a região equatorial aquecida durante a maior parte do ano e a região polar resfriada durante a maior parte do ano. Esse não é o único fator que é responsável pelo albedo. Ou seja, esse não é o único fator que é responsável pela reflexão da radiação solar. É um dos fatores. No módulo de clima, eu vou traçar para vocês a importância do padrão de cor da superfície. Quanto mais clara for a superfície, maior também tende a ser a reflectância da mesma. E, consequentemente, essa região que é de alta latitude e coberta por calotas polares, cobertas por gelo, que tem uma coloração muito clara, vai apresentar altíssimo nível de reflexão. Então, agora sim, eu tenho a distinção entre os locais mais frios do planeta e os locais mais quentes do planeta Terra. Entrando nesse conceito da perpendicularidade da radiação solar, dá uma olhada no seguinte esquema que eu tracei para vocês. Olha só. O planeta Terra, a linha do Equador é essa linha tracejada, as duas linhas que eu coloquei de cor roxa são o Trópico de Câncer no Hemisfério Norte e o Trópico de Capricórnio no Hemisfério Sul. Em algum determinado momento do ano, mais especificamente no dia 21 do 6 e mais especificamente no dia 21 do 12, a radiação incide de forma perpendicular no Trópico. E isso faz com que um dos hemisférios receba maior carga de radiação solar e, consequentemente, um dos dois hemisférios fique mais quente comparado com o outro. O momento do ano em que o Zênite se encontra no Trópico... Professor, calma aí, porque tem uma coisa nova no quadro. O que é o Zênite? O Zênite é o momento do ano que a radiação solar se encontra perpendicular na superfície. E, evidentemente, isso faz com que a absorção da radiação solar seja maior ou menor? Seja maior. E, portanto, quando o Zênite se encontra, por exemplo, no Trópico de Câncer, como o colocado aqui no quadro, nós teremos verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul. Quando o Zênite, ou seja, a radiação perpendicular, estiver no Trópico de Câncer, estiver incidindo perpendicularmente na cidade de São Paulo, nós teremos verão no Hemisfério Sul e, consequentemente, o inverno no Hemisfério Norte. É muito importante que, a partir de agora, até para a aula seguinte, quando eu trabalhar projeção de sombra, você fique super tranquilo em relação ao conceito que é o Zênite. Então, nesse caso aqui, olha só. O conceito de solstício, tão importante para a gente aqui nessa aula. Solstício é aquele momento do ano em que o Zênite se encontra em um dos dois Trópicos. E, a partir desse momento, então, eu tenho a configuração no verão, do verão, ou do inverno. Se o Zênite está em Câncer, verão no Norte. Se o Zênite está em Capricórnio, verão no Sul. Duas cidades que são importantes e vão ser fundamentais também na aula que vem. São Paulo. É fundamental você já ter esse alicerce conceitual de que São Paulo é cortada pelo Trópico de Capricórnio. E Abu Dhabi, no Hemisfério Norte. Abu Dhabi é atravessada pelo Trópico de Câncer. Sabendo disso, a gente, na próxima aula, vai ter um entendimento muito legal sobre as projeções de sombra. Um dado legal aqui também é o seguinte. Já que o planeta Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus e 27 minutos, coincidentemente, a mesma graduação da linha dos Trópicos, esse eixo de inclinação nos oferece, em um determinado momento, algo super legal. O Hemisfério Norte, nesse caso, será mais iluminado e receberá mais radiação solar quando comparado ao Hemisfério Sul, pois a esfericidade do planeta faz com que nós tenhamos a possibilidade matemática de apenas um Zênite no planeta Terra no mesmo momento. Então, nesse caso, a duração do dia no Hemisfério Norte é maior do que a duração da noite. Já no Hemisfério Sul, que recebe bem menos radiação solar, a duração da noite é maior do que a duração do dia. Então, dado esse conceito de solstício, vamos pular para o conceito de equinócio. No momento do ano que o Zênite se encontra na linha do Equador, nós temos configurado a partir daí o equinócio. É interessante a gente pensar que as estações relativas ao equinócio são transitórias e, consequentemente, eu tenho aqui, olha só, os hemisférios igualmente iluminados, já que o Zênite está na linha do Equador, não teremos um hemisfério recebendo mais radiação solar que outro, mais luz do que o outro. E, por isso, a duração do dia e da noite será igual em cidades de mesma latitude nos dois hemisférios. Nossa, Vitinho, calma aí, porque essa parte foi muito complicada. Você lembra que eu citei para vocês Abu Dhabi no Trópico de Câncer e São Paulo no Trópico de Capricórnio? Se nesse momento do ano o Zênite se encontra no Equador, a duração do dia é a mesma em São Paulo e em Abu Dhabi. É interessante a gente pensar, então, que os dois hemisférios são igualmente iluminados, são equitativamente iluminados, pois o Zênite está no Equador e, portanto, eu tenho a mesma duração da noite, Equinócio. Equinócio. Sempre associo o Equinócio ao Equador e a Equitativo e, logo, eu nunca vou errar uma questão envolvendo isso. No dia 21 do 3, nós temos as águas de março fechando o verão. O verão se encerra e começa o outono aqui no Brasil. Dia 21 do 3, então, começa uma estação transitória do verão no sul para o inverno no sul. Já no dia 21 do 9, o Vitinho, mas eu tenho um material didático aqui na minha casa que coloca que é dia 23. Eu sei, até porque todos os anos pode entrar num dia diferente. Astronomicamente, essas datas não são rígidas. Tem ano que entra no dia 22, tem ano que entra no dia 23, mas eu coloquei aqui só para você entender que a cada três meses eu tenho uma alternância de estações do ano. isso nunca vai ser o problema numa questão de vestibular. Então, no dia 21 do 9, se inicia a primavera no sul. Qual é a dica que eu tenho para você fazer uma questão? Quando as questões de vestibular trabalham outono e primavera, você, primeiro, para identificar qual estação do ano é, tem que analisar três meses para trás ou três meses para frente. porque se eu te mostro apenas esse mapa, esse diagrama do planeta Terra aqui, você não consegue me responder por si só se é outono ou primavera no ensino sul. Então, o que é que eu preciso te informar? Ou a data, ou então, eu preciso te informar que três meses atrás era verão no sul. se três meses atrás era verão no sul, fica fácil. Você vai lembrar agora da propaganda da C&A. Estação ou coleção primavera, verão, outono, inverno. É sempre a mesma sequência. Então, primavera, verão, verão no hemisfério sul no dia 21 do 12. E aí, depois, nós temos o outono 21 do 3, o inverno dia 21 do 6 e a primavera no dia 21 do 9. Nossa, eu tenho que decorar a data? Você não precisa decorar a data. Sabe por quê? Por conhecimento adquirido prévio do seu cotidiano, você sabe que o final do ano inicia o verão no Brasil. As famosas chuvas de verão. Então, você sabe que lá no dia 21 do 12, nós temos o quê? Nós temos o verão. E, portanto, você faz a sequência depois. Verão, outono, inverno, primavera. E vai somando os meses. Você não tem que ficar decorando necessariamente essas datas. O importante é você entender o conceito geral. E, por fim, algo extremamente importante que pode te ajudar. Principalmente para você que gosta de astrologia. Lembrando que astrologia é uma coisa e astronomia é outra coisa, tá, gente? Eu estou falando de astrologia no aspecto de curiosidade. Astronomia é uma ciência séria. Um grande abraço aos nossos dois grandes amigos aqui do Terra Negra, que é o Felipe Reine do canal Café e Ciência e o queridíssimo Sérgio Sacani do canal Space Today. Um abraço aos dois e para você que é aluno aqui da plataforma, não deixe de acompanhar o canal desses dois amigos nossos. Olha só que interessante. Por que o trópico de câncer chama trópico de câncer e não chama trópico de peixes? Por que o trópico de capricórnio chama trópico de capricórnio e não chama trópico de touro? Basicamente, já que o zênite no dia 21 do 6 se encontra no trópico de câncer, por uma coincidência, dia 21 do 6 encerra a casa de gêmeos e inicia a casa de câncer. Além disso, no dia 21 do 12, quando o zênite se encontra no trópico de capricórnio, se encerra a casa de sagitário e se inicia a casa de capricórnio. E por isso, a gente tem essa nomenclatura para os dois trópicos importantes do nosso planeta. Então, com isso, eu vou deixar o quadro aqui para vocês tirarem um print, fazerem suas respectivas anotações e a gente se vê no próximo encontro trabalhando com projeção de sombra. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.